Angelina Jolie é uma das atrizes mais belas e bem pagas de Hollywood. Segundo o tabloide norte-americano The National Enquirer, Angelina Jolie se encontra hospitalizada e lutando pela sobrevivência. De acordo com a publicação, a protagonista de A Beira-Mar está extremamente magra e pesando apenas 35 quilos. A atriz, mãe de seis filhos, estaria internada em estado crítico por causa de uma combinação de câncer, anorexia e paranoia. A internação de Jolie teria sido compulsória e o mandante e o marido, Brad Pitt, com quem estaria vivendo uma crise no casamento. O ator teria implorado para que a mulher procurasse ajuda. O câncer que ela tenha ao borde da morte. Sin embargo, cercanos à família desmientem qualquer...